Fala galera, Davis aqui pessoal e hoje para o vídeo dos inscritos decidem o vencedor foi o MIG15, tá? Por poucos votos na frente, mas foi o MIG15, de segundo veio o LA15 que eu vou mostrar novamente pela 5,8 vezes já que eu não tenho, tá? Não tô nem na metade dele ainda, entendeu? Precisa de muito, precisa de muito dinheiro, 1 milhão, não possui 1 milhão de Lions, tá? 1 milhão na verdade vírgula, né? 1 milhão e 270 mil Lions. Eu não tenho esse dinheiro, como vocês podem reparar, e também não tenho todos os pontos de pesquisa para poder pegar. Então galera, por favor, engasguei. Por favor, peçam os aviões que eu tenho. Não vai pedir avião que eu não tenho, vocês vão gastar voto à toa, tá? Ou então algo assim, que possa ser alcançado, entendeu? Tipo, eu vou virar para mim agora, pô, Davis, joga aí com o MIG15 alemão, não vai rolar. Joga com o 262 novo, também não vai rolar, porque não tem. Tem o 262, não tão novo, mas um pouco novo, porque tem um foguete extra e tal. O 262 não vai rolar, por quê? Cara, 320 mil pontos de pesquisa, é muita coisa, muita coisa mesmo. E o único que tem aqui é o Sabre, coisa e tal, e o americano. O americano até que rola, né? Tem todos os aviões, pelo menos, tirando os premiums. O que mais? Britânico, britânico. Eu peguei um Speedfire, agora o Mark 14 novo. Enfim. E o Japão tem o Sabre, mas o Sabre aqui, eu passo um pouco na metade, mas ainda falta um pouco. Falta bastante ainda. Então, rapaziada, né? Só para vocês... Vale... Ih, ah, tô falando do avião, mas vale tanque também, né? Lógico que vale tanque. Então, por favor, rapaziada, aqui, temos aqui também, nos questões do tanque, tô quase chegando no Tier 5. Falta comprar... Falta comprar... Né? Pesquisar mais um Tier 4 e comprar esse IS-2. Aí eu consigo começar a pesquisar um Tier 5. E... No lado alemão, né? Falta terminar de pesquisar aí do Panther G e o Ferdinand pra poder começar o 5. Enfim, galera, vamos usar o avião. O que é o que interessa, o 1.015. Bom, continua subindo melhor que o Sabre, porém, velocidade final perde para o mesmo. E... Malobabilidade também. Então, bom... Como jogar contra o Sabre? Pois é, tem que usar a única vantagem que você tem, que é a altura. Então, pessoal, né? Vou começar aqui a procurar uma batalha, voltar... Air Battles Realistic. Isso. E volto com o vídeo. Mas, antes de tudo, não esqueça de curtir, compartilhar e votar já para o próximo avião, né? Deixando aí nos comentários. Sempre vou contar um por um. Um comentário, uma pessoa, um voto. Então, não adianta dar like no avião do outro que não vai contar. Então, esquece já aí de curtir, compartilhar e votar, galera. Então, achando a partida aqui, já volto. Vamos lá, rapaziada. De volta aqui já na partida. Vamos decolar. Bom, é um procedimento... Uma partida mais ou menos. Bastante. Bom, temos aqui dois CL-13, 2015. E um que não entrou aí, não se decidiu. O CL-13... Eu acho que o CD-3 hoje deve estar perdendo para o F2, se não me engano. O pessoal está falando muito bem do F2 aí. Parece que alinharam o canhão do Sabre F2, né? O Sabre de 20mm. E parece que está indo muito rápido. Muito rápido e retinho, né? Então, vantagem aí do Sabre de canhão de 20mm, do Head-on. Que Head-on acontece bastante. Não nesse caso aqui do Mi-15. Mas, bom, eu vou alertar todos vocês que eu sou um péssimo piloto de Mi-15, ok? Não consigo me adaptar à engenharia e manobrabilidade deste avião. Podem me chamar de noob, podem me chamar do que quiser. Eu tenho dificuldade para jogar de Mi-15, ok? Gostaria de jogar... Consegui jogar muito melhor com o Mi-15, mas, infelizmente, eu não consigo. Outro detalhe, de acordo com o último vídeo do Mi-15, que inclusive foi do Scritos Decidem também, ele não tem mais o app. Tiraram o app do Mi-15 também, mais o Nerf. Mas ainda com o Dibishing, continua sendo muito rápido. Vamos subir agora aqui, botar 25 graus e subir, porque ele aguenta. Para quem nunca viu, não lembra, não sabe. Eu estou vendo agora pela primeira vez, esse é o Coppiste do Mi-15. Coppiste bem limpo, né? Se viram as cores, uma cor cinza mais esbranquiçada aí, que muda aquela visão. Não cansa a sua visão, pelo contrário. Acho que te dá uma certa tranquilidade até. Botões ali são sempre dos canhões. Alguma coisa relacionada ao armamento. Parando instrumentos. Para a galera que manda bem, manda bem, disparando a eles avião. Série 13 está muito longe. Bote Rio. Vamos pegar a velocidade aqui. 360 por hora. Vamos juntar a velocidade. E vamos cair dentro. Cair dentro porra nenhuma. Vamos subir mais ainda. A vantagem está em subir. Subir, subir, voar, voar. Isso aqui eu não vou aqui, olha. Vamos embora. Esse Mi-15 ainda não está sempre ocupado. Deve pegar agora o último Windows Repair dele. Esse cara da Konig, ele tem o Mi-10, é. Ele fez um esquema de... Bom, ele está muito rápido, né? Ele está manobrando agora. Vamos voltar aqui a subir a 25. Lembrando, galera, que apesar de oito quilômetros de distância um para o outro aqui, é... Não quer dizer nada, viu? Só para deixar bem claro. Essa distância é muito curta. O problema, às vezes, de você estar em uma altura, sei lá, de oito, nove mil. Mesmo que esse produto aqui já esteja bem treinadinho para a questão de enxergar e visualizar o inimigo. Às vezes você não vê. Infelizmente, às vezes você não vê o cara que está... Os inimigos estão mais abaixo de você, né? Então... É bem isso. Deslenhada. Dez graus mantém. Muita velocidade aí. Manter a patrulha no espaço aéreo aqui agora. Pode manter não, né? Lá para o outro lado. Os caras americanos estão lá para J10, K10, por aí. Mais baixo ou mais alto, eu não sei. Bom, vou botar aqui. Consigo pegar a velocidade. Lembou? Consigo. Já estou chegando a 500, só vou botar para subir mais cheio até 15 graus. Isso aqui é batalha de jato do último nível, então, meu camarada... Não pode vacilar. O Série 3 está muito alto também. O Série 3 continua subindo muito bem. O Série 3 não está upado, né? Até gostaria que estivesse. Cara, eu tinha um Série 3 atrás daquele Ryo ali, há década. Só agora ele conseguiu fazer alguma coisa. Agora tem um Tetsu do B-17. Bom, o motor do 2015 já está... Quente. Esquentou absurdamente. A gente tem um Série 3 lá embaixo para... Tem um avião ali, né? Ah, o Ryo já está ali vivo, né? Cravo. Quero botar essa turbina, essa motora é a menos de 700 graus. é meteoro sabe também aparentemente a rapaziada tudo mais embaixo esse meteoro parece estar bem alto também eu vou esperar um pouco de alguma taxa também que o pé também oito mil nove mil o sábado quando está a série 3 ele é o cara da conig pelo jeito vai mergulhar e eu estou dando agora reparei eu estou galvão buena do meu game play narrando tudo a chave da vitória é atacar na maioria parecendo dois né tem mais três ainda ninguém que a gente está mais um aqui at break coração partido coração partido só usando lembrando só usando o canhão de 23 milímetros a gente está para encontros como esse nem mais nem menos o cara resolveu fugir então vou também vou acelerar tudo não e aí 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 pois é uma coisa que eu falo Quando eu me refiro a dificuldade de pilotar mesmo em 15, é a curva dele, eu acho que dizem ali que ele faz muita curva e tal, cara eu não consigo fazer curva com essa coisa Primeiro vem um medo absurdo de quebrar a asa Isso aqui é um perigo caramba, eu já estou muito baixo Vamos tentar pegar os caras aqui, né? Eu espero que você já bote, é não, olha aí Olha que pica aí galera, aí agora sou atacado pelo sábado Show de bola rapaziada, a galera vai atrás de um Kurno, pois é Eu saí para defender o Big 15 do meu time do ataque do Panther e fiquei sem cobertura É uma pena galera, vamos achar outra partida já de ação mesmo, eu falei muito agora, acho que vale a pena Não vai valer a pena eu simplesmente, ah só porque eu morri vou apagar Não, vou deixar que eu falei muita coisa interessante sobre como está o gameplay dele agora E vou voltar já com outra partida já em cima, já na ação mesmo, no quebra-pau, já volto aí Vamos lá rapaziada, estou aqui de volta na ação Fazendo 900 mil por hora, um sábio passando aqui embaixo Ih, legal, ferrou aqui, vou ter que usar outro botão, senão vou ficar falando essa porcaria toda hora Pois é, eu esqueci, foi mal Eu uso o botão para falar para o Whisper aqui no TeamSpeak galera, eu uso esse botão aqui que eu uso para abrir e fechar o airbrake Peço desculpas pelo barulhinho Mas acredito que eu não vou conseguir alcançar esse sabre, pois ele é muito mais rápido do que eu Já tiveram dois Spanthers abatidos Cara, tem uns, não, eu vou deixar esse sabre, eu nunca vou alcançar esse sabre Curva 7G Eu vou encontrar esse tal de Spanther por aqui E vai ficar fazendo esse barulho chato Que droga Ah, ele aqui ó Vamos ver aqui Ah, é muito baixo, é muito baixo, o tiro cai muito Vou acabar ultrapassando ele, não quero isso, não queremos isso Ih, o que acontece é exatamente isso, ultrapassamos o corno e a gente fica na frente dele A opinião, a opinião é o seguinte, cara, eu não consigo jogar esse min 15, gente É, 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 é surreal Eu errei a manobra, lógico que eu errei a manobra Mas é algo que eu não consigo, tá fora de mim essa, essa, até adivinha a capacidade de pilotar o min 15 Assim, o panther, o sabre já me deu um pouco melhor, até mesmo com comet e coisa e tal, mas... Galera, infelizmente o min 15 pra mim é um bicho de sete cabeças, cara Especialmente pelo canhão que atira muito pra baixo, é tudo meio zoado, cara Tô subindo aqui e vou... Caramba, tô... Whisper list is empty Whisper list is empty, é isso que eu falo pra quem tá curioso, tá? Cara, não faz curva, cara, como é que o min 15 não faz curva, gente? É sério, gente, se você abrir o flap de combate, você simplesmente vai estuprar o seu flap Não, bicho de sete Mas tá muito zoado, eu não consigo, cara, eu não sei, eu não consigo, não sou bom É... Não abri o flap de combate porque 400km por hora ele aguenta E aqui eu vou sniper Só com canhão de 37 Deixa pegando fogo um pouco Foram três... Três pontos já faleceram Caraca, velho, olha aí B17 apagou fogo Já foram... Três pontos já batidos É... Um sábio fuljão E eu não sei... Ah, tá Pô, eu não sei o que precisa pra quebrar um B17 mais depois de tanta passada dessa, né? A princípio eu acho que mais nada Ele caiu Meteoro A lista de whispers está vazia, eu sei É lógico... O meteoro faz muito mais pro do que eu... É besteira... Seguir com isso... Bom, se bem que ele tá fazendo... É... Fiz cagada, fiz cagadinha... Um pouquinho de munição aqui ainda... Vou deixar ele pro... Vou deixar nada O outro Mikkel não vai fazer nada Isso calls o que ele vai fazer Estão dois voltando pra base E o meteoro tá correndo mais do que o 1.015 na linha reta Êêêê, beleza É, meu amigo, isso aqui é o atalho Vou fazer uma curva mais rápida aqui Vou frear legal na curva Vou fechar aqui Tô freando, tô freando, tô dando uma freada legal aqui Pior que ele mesmo freando Caraca O motor já tá quente até Não, agora vai ficar um pato fácil pra ele se eu continuar essa manobra Vamos gerar Lá, 1.015, por que você não conseguiu, pelo menos, espantar essa puta minha cola Isso Vai, 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 freio, 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 freio Pisar no puta que pariu, pisar no freio, Zé Puta que pariu, pisar no freio, Zé Eita, feio, feio E pegou alguma coisa aqui, não vou cair não Ah, meu pai do céu Vou começar a cantar igual maluco, cara Quando tiver, não pensei que são loucas como essas aqui Ai, caiu 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 o shutdown by me 15 DGNLP Goa, cacapps Ei, vitória DGNLP masculino VU, 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 VU Cara, mas aí, na boa Eu não consigo E não vou conseguir aprender A jogar Com esse 105, galera Não dá É algo fora do meu Conhecimento até, cara Como manobrar como atacar os sabres ponteiro assim ok até achei legal ver o meteoro foi também legal e ver ele do jeito que ele está aqui chegou combateu aqui é bacana olha aí o light e gan sobreviveu a uma rajada de 23 milímetros olha o rapaz na época eu matei um bote o light tem eu acho que não um bote vamos tentar não rolou não queria ver se não tem que ter sete pegar uma escada o que tem que ter sete desse mig aqui é violentíssimo atira muito rápido a lei eu vou destruir essa antiaérea aqui e voltar para a base caraca maluco quando tirou eu desculpa com esse barulho muito chato eu sei mas vamos voltar lá pra base o óleo está muito quente aproveitar vou abaixo aqui eu vou cortar o vídeo aqui quando vou quando voltar voto com o resultado e final do vídeo final da partida aqui finalmente aí peguei o inglês de pé baratinho 71 mil lá e um só né show muito barato o inglês de pé tá valeu gajinho enfim 24 mil seiscentos pontos pesquisas foram adicionados olá 15 interessante 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 não sei porque foram adicionados 24 mil pontos de pesquisa olá 15 bota ok por adicionados aqui no final dos contos mesmo cinco mil quatrocentos pontos foram pra ele na parte da pontos da partida mesmo foram apenas pra ele 200 mil quase faltou 180 mil galera mas não vai rolar por enquanto então galera esquece de curtir e favoritar esse vídeo se bem vindo ao canal se é a primeira vez que está assistindo e e já volte para o próximo tanque o avião do próximo sábado um grande abraço valeu falou e a segue também no twitter curta a fanpage do facebook que é importante também pra acompanhar meu trabalho galera que gosta quer tirar dúvida coisa assim sempre isso também beleza então um videozinho de um aquil e fugindo uma fuga alucinante de um meteoro valeu rapaziada fui